Oi, gente! O vídeo de ciência de vocês de hoje é um vídeo sobre algumas curiosidades, algumas coisas para vocês relembrarem do capítulo 3 nosso, na nossa unidade 3 do livro de ciências. As questões vão serem colocadas no grupo da gente, no WhatsApp, tá? E as atividades vocês vão fazer, como sempre, fazem, copiam e me mandam depois no WhatsApp mesmo, tá? Bom, nosso livro de ciências, ele trouxe dois pontos importantes desse bimestre. Ele trouxe o ponto falando sobre as plantas e o segundo ponto falando sobre os animais. Dentro do conceito das plantas, houve a ideia de falar sobre fotossíntese, respiração e transpiração das plantas, relação das plantas com o ambiente. Primeiramente, primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos ressaltar aqui alguns pontos, tá bom, gente? Vamos lá. Plantas. As plantas, elas vivem no nosso meio, né? No nosso planetinha, por questões de necessitarmos delas para a nossa respiração. As plantas, elas vivem numa ideia de um ciclo, um ciclozinho. Qual é o ciclo? Elas pegam o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vem de onde? Nós respiramos, né? Inspira, né? Respira, inspira. Respira, inspira. Não sei se vocês se lembram, quando era para se acalmar, a pessoa dizia assim, Cheira a flor, sopra a velhinha. Cheira a flor, sopra a velhinha. Quando você sopra a velhinha, nesse conceito, Cheira a flor, sopra a velhinha. Quando você está soprando a velhinha, você está soltando o gás carbônico. Pois, esse gás carbônico, as plantas, elas pegam esse gás carbônico. Elas se alimentam desse gás carbônico. Elas pegam esse gás carbônico, que vem também da sujeira, dos combustíveis. Ela pega esse gás carbônico e ela joga para fora oxigênio. E esse oxigênio é o que a gente precisa para respirar. Fotossíntese, basicamente, é o processo que ela faz isso. Mas como é que ela faz isso? Nada mais, nada menos uma planta. Ela tem uma estrutura. Assim como o ser humano, ela tem uma estrutura óssea. Tem uma estrutura com veias, com neurônios, com seus órgãos vitais. Uma planta também tem. A planta, primeiramente, nós fazemos o quê? Nasce a plantinha. Plantinha precisa de solo fértil. Jogou um caroço, jogou uma semente. Nasceu a plantinha. Plantinha precisa de quê? De solo fértil. Mas ela, com esse solo fértil, ela vai ter raízes. Nessas raízes é que ela vai pegar nutrientes. Vai pegar a água. E ela vai pegando a água. E vai mandando para o tronco. Do tronco vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou nos galhos. Quando chega nos galhos, nos galhos vai ter as folhinhas. Nessas folhinhas, na maioria das vezes, de manhãzinha bem cedo, às vezes está molhado. Se você reparar que está molhado, mas não porque choveu. Dias normais, sem chuva, sem nada. Diazinho, né? Que é para a ceia de sol. Quando de manhãzinha bem cedo, às vezes está molhado. Você pensa que ceia não, mas não é. É porque a planta está liberando aí processos de fotossíntese. Normalmente, é pela manhãzinha. De manhãzinha bem cedo. E, às vezes, algumas plantas fazem isso à noite. Letícia, o que a senhora está dizendo? Eu estou contando para vocês como as plantas são magníficas. Como é o processo dessas plantas resolverem desintoxicar o nosso ar. Acontece que, muitas vezes, os seres humanos não facilitam e acabam com a maioria das plantas, né? Como está acontecendo a situação de desmatamento aqui no nosso Brasil, né? Bom, seguimos. A respiração e a transpiração das plantas, como eu estou contando para vocês. E a relação dessas plantas com o ambiente. Existem plantas em todos os tipos de ambiente. Existe planta terrestre, mas existe planta também aquática. Qual é, basicamente, a necessidade de se ter plantas aquáticas? Fórmula da água. H2O. H, hidrogênio. São duas moléculas de hidrogênio. Oxigênio. Só tem uma. Mas tem tão pouco oxigênio, não tão de água. Isso é só a fórmula da água. Mais na frente você vai entender o que é tudo isso aí na química, tá? Mas vale ressaltar que se na água tem oxigênio, é por isso que muitos peixes não tem necessidade de ficar 24 horas subindo lá pra cima pra pegar água, né? Pra pegar o ar que a gente respira, na verdade. Existem peixes que vivem numa camada chamada abissal. São peixes abissais. O que são esses peixes abissais? Eles vivem numa parte mais escura do mar. Basicamente, nós temos o oceano. Vamos fingir que é a tela. A sua tela aqui do seu celular ou do seu notebook, onde você está vendo o seu vídeo. No topozinho aqui é onde fica a superfície do mar. Os cientistas só conseguiram ver até isso daqui, gente. Só isso daqui. Quer ser que é mais ou menos de quase nada. Porque daqui pra baixo, onde é bastante escuro, não conseguiram pesquisar quais tipos de peixes. Existem peixes que ainda eles conseguiram encontrar alguns tipos de osso. Algumas fotos eles têm por causa de aparelhos. Devido a questão da pressão atmosférica, se uma pessoa chegar lá no fundo do mar, o cérebro dela estoura. Então, não ter condição de uma pessoinha como eu, como você, ir pesquisar lá. Então, eles mandam robozinhos, maquininhas para irem lá embaixo. Então, por isso que ainda não conseguiu se pesquisar tudo, saber tudo sobre o mar. E por isso que existem peixes embaixo, né? Porque eles não têm necessidade de subir. Eles pegam da própria molécula, da própria água, já tem oxigênio, então já pegam. Então, é por isso que tem a necessidade de ter plantinhas dentro dos mares, dos lagos, dos rios e tararás, tererês, pararás. Seguindo a continuação, nós vimos a ideia de os animais. Existem vários tipos de animais. Lembrando essa ideia, animais terrestres que vivem aqui, sob a terra. E existem os peixes, os animaizinhos que vivem abaixo da terra, né? Que são os animaizinhos aquáticos. Bom, a alimentação de muitos animais, às vezes, é a alimentação carnívoro, herbívoro e os onívoros, né? Carnívoro vai sair daqueles animaizinhos que o quê? Comem carne, né? O animalzinho herbívoro, ele é o quê? Come só matinhos, né? Frustinhas, coisinhas que envolvem plantinhas. E os onívoros são aqueles animaizinhos que eles querem comer de tudo. De tudo. Urso, né? Um exemplo disso. E existe também o processo. O ciclo da vida, né? Os animais, existe a ideia do ciclo da vida. A cadeia alimentar é existente. Por quê? Porque há necessidade, se houver apenas um tipo de espécie se reproduzindo, comendo mais que os outros, evoluindo mais que os outros, vai dar um problema na cadeia alimentar. Então, assim, sempre vai ter um peixe, um animalzinho mais fraco que come a plantinha. Um animalzinho mais fraco, um animalzinho um pouquinho mais forte vai comer ele. Um animalzinho um pouquinho mais forte do que aquele outro vai comer aquele outro, que come aquele outro. É o ciclo da vida. Até chegar num animal majoritário que ninguém consegue atacar ele porque não tem predador. Tá? Essa é a ideia da vida, né? Existe um ciclo. Animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Seguindo esse conceito, os animaiszinhos, eles têm ciclos de vida. Mas eles se reproduzem, se reproduzem e existem os animais que são, necessitam de um macho e uma fêmea e existem os animaiszinhos que não necessitam de um macho e uma fêmea, eles são assexuados. Eles precisam só deles mesmos, como a estrela do mar, tá? E também a ideia lindésima que nosso livro trouxe sobre animais do passado, que ele vai trazendo a ideia dos animais pré-históricos. Ele vai relembrando a ideia, as teorias que foram trazidas no livro de geografia sobre a teoria do Big Bang e tal. E ele fica relembrando sobre os animais pré-históricos, tá? A atividade de vocês vai ser colocada no grupo de vocês, tá? Então, assim, o nosso vídeo vai ficando por aqui. É mais ou menos só um resuminho do que a gente falou nesse capítulo 3. Um resumo bem chuto, mas vocês vão fazendo as questões que vão fazer vocês se lembrarem um pouquinho mais, tá? Por hoje é só, então tchau, tchau, tá?